É, já que agora estou na luz do dia, né, olha, dá pra ver que tá bem de dia, bem solzão mesmo, eu estou a fim de fazer um plano, um projeto e um negocinho pra fazer um contra-ataque na minha namorada, né, na gamatina zumbi, pra ver se ela vai... se ela tá mudando, como que tá as coisas dela, então eu preciso saber, né, e como que eu vou saber de tudo isso? Eu vou fazer uma espionagem, vamos dizer assim, né, eu vou espionar a gamatina zumbi, eu acho que durante o dia, né, porque durante a noite eu vou ter que voltar, mas aí vocês me perguntam, Vidote, como você vai fazer isso? Pessoal, é fácil, a nossa base está 100% protegida agora, o telhado está com obsídia, o chão está com obsídia, as paredes estão com obsídia, as janelas foram adicionadas grades de ferro, né, que são barras de ferro bem reforçadas, as portas foram adicionadas agora portas de ferro, é... barras de ferro, né, com ferro e tudo mais, então isso significa que a nossa base, ela tá bem protegida. E o que acontece? Com a nossa base bem protegida, eu tentei fazer um contra-ataque na gamatina zumbi, né, e o que que eu fiz? O Froza, ele foi e... e procurou ele, o Broz, aonde que a gamatina tava, eles foram meio que seguindo ela pra saber se a gamatina tem alguma base, alguma coisa do tipo, que... Como eu posso falar? Alguma coisa assim que ela faça os planos dela, como zumbi, sabe? Então, eles descobriram, e com isso a gente usou a Portal Gun, que fazem dois portais, o de entrada e o de saída, né? Então, eles fizeram o de saída lá na base nova da gamatina, que é aqui, e a saída aqui na nossa base. E eu não coloquei aqui dentro, porque se ela descobre onde tá o portal, ela consegue entrar dentro da nossa casa com tranquilidade, né, dentro da nossa base com tranquilidade. Então, eu fiz o portal aqui do lado de fora, falei pra eles colocarem o portal aqui do lado de fora, e agora a gente vai espionar ela, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, ver se a gente consegue ter acesso a alguma coisa, sabe? A gente consegue escutar alguma coisa importante, algum segredo, entendeu? Ver alguma coisa. Então, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa espionagem. É, o que dá pra perceber é que tem muitos zumbis aqui por volta, olha só. Aqui em volta tem muitos, muitos zumbis, e a gamatina tá bem lá, olha lá. Ela tá bem lá, e aqui tá todos os zumbis. Talvez seja aqui o lugar aonde eles ficam, né? O lugar que eles ficam, os zumbis, aonde eles fazem os planos e tudo mais, sejam aqui, né? Então, eu acho que é esse lugar que a gente vai precisar dar uma invadida, vamos dizer assim. A gente vai precisar invadir um pouquinho, um pouquinhozinho, vai ter que ser aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui não, aqui... Ai, 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 volta. É, eu acho que eu vou ter que ir pela parte subterrânea, né? Um, dois, três e... Não, aqui, 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 aqui. Vai. Quebra aqui, quebra aqui. Pronto, aqui a gente já... Aqui, mais uma. Só que essa é madeira. Calma aí, tem uma parte embaixo. Tá, tudo bem. Vamos lá, subterrânea. Pronto. Aqui, a gente vai precisar saber as coisas, os segredos dela. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Parece que tem uma sala de reunião de zumbis, cara. Que isso? Aqui eu não sei o que que é. É, parece que é uma sala de reunião de zumbis, pelo que eu tô vendo aqui. Aqui tem uma outra parte subterrânea, que por enquanto não tem nada. E essa parte de cima aqui, é onde ficam os zumbis, é onde tá o... Ai, tá, tem que tomar cuidado. É, aqui é os estudos de zumbis. É, tem muita coisa estranha aqui nesse lugar. Tá, mas eu vou precisar agora... É... Dar uma olhada pra ver se eu consigo encontrar a Gamatina falando alguma coisa. Os segredos dela e tudo mais. Aqui parece ser uma base normal, né? Ai, eu preciso voltar pra minha base pra eu conseguir pegar as coisas que eu tô precisando. Ah, lá, lá, lá. Ai, também que tem muitos zumbis por aqui. Todos eles vão me ajudar muito agora. Deixa eu vir aqui, porque eu preciso muito, 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 muito pegar esses itens aqui pra eu fazer a barreira de proteção lá nas entradas, pra que os humanos não conseguiam entrar com facilidade aqui. Porque senão as coisas não vão ficar tão legais do jeito que a gente tava pensando. Ah, e tem essas outras coisas aqui pra fazer a decoração. Eu tinha esquecido. Bom, eu vou deixar aqui e depois eu termino essa decoração. E eu também vou ter que fazer o meu exército de zumbis, né? Porque eu tenho aqui muitos zumbis para serem gerados. Então eu acho que isso vai ser uma bela de uma ajuda. Vamos lá, então. Ai, deixa eu ver. Por onde que eu vou começar? Eu acho que por esse lado aqui da... Da direita. Vamos lá. Vamos primeiro fechar esse portão que tá bem aberto. E que isso não é muito legal, não. Eu vou colocar um farpado nesse daqui. Vamos lá, deixa eu ir colocando aqui. Ah, e vai ficar bem legal. Eu acho que vai chamar bastante atenção. Só que o que importa é que os humanos não invadam aqui, né? Tudo bem que a gente quer que eles invadam para eles serem transformados em zumbis. Só que eles não podem vir para nos atacar. Se eles forem vir para nos atacar, eles vão dar um jeito. Ai, calma que eu fiquei presa aqui. Pronto, consegui sair. Deixa eu tentar colocar aqui onde que falta. E aqui em cima eu poderia colocar esse daqui. Já que eu não sei como colocar o outro. A gente coloca esse daqui que também vai ser muito útil para que os humanos não passam. É, eu acho que por esse espacinho humano nenhum vai passar, né? Aqui, ó, já tá dando certo, ó. Na verdade, eu nem vou precisar me preocupar muito porque tá sendo muito facinho de fazer isso. Calma, aqui e... Mais aqui. Pronto, um portão fechado. E eu vou fechar aquele outro ali da frente. E assim eu vou conseguir liberar todos os meus zumbis que estão aqui comigo. Deixa eu colocar mais esse arano farpado aqui. Talvez nesse aqui eu poderia colocar esse daqui, né? Pra que ele abrisse na hora que eu apertasse o... Como é que se chama? O botão. Pelo menos ele ia ficar... Opa, um portão... Um portão meio que automático, né? E isso ia ajudar bastante aos zumbis também quando eles quisessem entrar e sair. Eu não sei se eles iriam entender muito, né? Mas isso seria bom pra eles. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima. Pronto. Parece que ficou ótimo esse portão. Eu só preciso... Achar onde que está... Aquelas coisinhas que eu vou te chamar. Os botões pra eu conseguir abrir esse portão depois. Bom, agora que eu já fiz as duas entradas principais. Onde os zumbis vão ficar. Agora é hora de liberar a maioria dos zumbis que eu tenho aqui comigo, né? Vamos lá então. Todos os zumbis! Eles não são liberados? Ai, porque é de dia. Então eles não vão conseguir ser liberados agora. Ai, eu tinha esquecido esse detalhe. Bom, mas o meu exército, ele vai ficar gigantesco. Todos os humanos vão ter que ter muito medo de vir aqui por perto. E aqueles que vierem vão ser transformados com toda certeza. Ainda mais porque eu tô fazendo todo esse exército gigantesco. E eles vão ser muito poderosos e muito fortes. E aqueles que resistirem vão ser transformados em zumbis. Assim como o Vidote vai ser. Ele, aquela namoradinha dele lá, aquela nova policial. Que eu tô pegando muita raiva dela. E assim que eu conseguir transformar ele em zumbi, eu vou acabar com a vida dela. Eu não vou nem transformar ele em zumbi. Eu quero que ela seja eliminada. Ouviu, zumbis? Se por acaso vocês ouvirem e verem alguma daquela policial. Por favor, vocês têm que eliminá-la com muita urgência. É, pelo instinto eu acho que eu descobri o plano da gamatina, né? Deixa eu ver, deixa eu voltar pra base aqui. Tá bom, eu vou precisar tirar isso aqui e colocar de novo. Tá, como que eu vou entrar aqui agora? É, deixa eu quebrar aqui. Olha, é o seguinte. O plano da gamatina então é fazer um exército de zumbis muito grande, né? Pelo jeito lá que eu tava vendo. Os exércitos dela agora são muito... É tipo assim, eles são maiores. Parece tipo um zumbi evoluído. Alguma coisa do tipo, né? Então, eu preciso pensar em alguma coisa pra fazer com ela agora, né? Já que ela tá pensando em evolução, eu preciso dar um contra-ataque. Os zumbis são muito fortes pelo jeito lá que eu tava vendo. E parece que eles não morrem tão fácil, né? Então a gente vai precisar recrutar e trazer o máximo de pessoa possível aqui pra nossa base, né? Aqui é onde a gente vai ficar e tudo mais. A gente precisa reunir o máximo de pessoa possível pra essa grande missão contra os zumbis, né? Já temos o Brosa policial. Precisamos encontrar mais sobreviventes. Mais pessoas sobreviventes. Porque querendo ou não, a gamatina ela meio que... Que tá um pouco forte agora, né? Ela tá levando essa situação de zumbi muito a sério. Então isso significa que ela não vai querer se transformar em humana assim tão fácil, né? A gente vai precisar dar um jeito nisso o mais rápido possível. Porque senão, a gamatina vai levantar o máximo de zumbis possível. E aí vai ser quase impossível ganhar desse vírus mortal que está aqui no nosso país. E aí E aí E aí